Carlão, mestre, com relação ao confronto da Rússia e Ucrânia, você vê algum risco de estender o conflito para outros países, Finlândia e Suécia? Eu vi uma reportagem sobre esse tema, poderia comentar? Então, a gente tem ali uma tentativa de fazer um delta bullying, uma ideia de tentar intimidar Finlândia e Suécia a não entrarem na OTAN, porque eles têm uma proximidade desconfortável com a Rússia e eles estão, assim que a brincadeira começou ali de guerra e de invasão, eles começaram a falar, não, 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 peraí, vamos repensar a questão da OTAN e vamos entrar para a OTAN, porque eu não quero estar aqui a hora que ele começar a resolver pular para cima de mais países. Então, assim, a parte que me deixa um pouco mais tenso com relação à extensão da guerra não é essa parte da Finlândia com a Suécia. Essa parte eu acho que seria um delta ousado demais, é diferente você invadir o leste europeu, um país que tem uma condição econômica, financeira, que não é primeiro mundo europeu, não é a galera que tem mais poderio econômico na Europa, de você invadir Finlândia e Suécia, que eu acho que a brincadeira fica um pouco mais tensa. Também não sei se uma segunda invasão a OTAN ia deixar passar, acho que a coisa ia começar a ficar bem mais agressiva. Então, assim, essa não é a parte que me deixa... Essa parte parece muito mais ameaça do que qualquer outra coisa. A parte que me deixa um pouco mais tenso com a extensão da guerra é justamente o avanço que a tropa russa tem feito com relação à cidade de Mariupol. A cidade de Mariupol criaria uma capacidade de invasão com anfíbios pela região portuária ali, de modo a ter uma unificação de várias forças russas. E aí eu acho que essa vitória daria ao Putin um pouco mais de gás para dizer, não, agora vai que a gente vai conseguir. E aí eu acho que isso poderia estender um pouco mais a guerra. Então, Mariupol aparentemente está bem pressionada, a questão está bem tensa. Eu não sei qual é a capacidade que tem ou não tem, até porque é uma questão estratégica que eles não divulgam, mas de chegada de armamento e defesa daquelas tropas que estão lutando ali heroicamente no final, no último gás que eles têm para dar, para segurar a Mariupol, que ainda não está dominada. A gente começou a ver hoje à noite, agora à noite, ataques mais fortes na região de Dambas. Vamos ver o que acontece ali. Mas eu acho que o que pode estender um pouco mais a guerra é justamente isso. Eles tomarem Mariupol e aí conseguirem unificar aquela parte da parte portuária ali da Ucrânia e unificarem a força militar deles, e aí você teria um pouco mais de questão a resolver, dado a capacidade de fazer um ataque concentrado. Mas eu acho que isso é o que me deixa mais, é um delta mais tenso com relação a esticar a operação, não a parte da Finlândia e da Suécia. Acho que essa é a mensagem que eu queria passar. E aí E aí Obrigado.